Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Não, acho que eu vou na Luxury Gloves Mini. Tem a Arid aqui de 1.200 dólares, fé. Paulo, abre rápido que paga. Será? Se abre rápido que paga? Quê? E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, boi. Bueno. Manda as info aí para mim, por gentileza. Vamos lá, guys. Cupom PROFIT, 30% de bônus. 150 dólares, vai virar 195 e... Não, acho que eu vou na Luxury Gloves Mini. Tem a Arid aqui de 1.200 dólares. 1.200 dólares já dá uma faca boa? Ou o quê? 1.200 dólares dá uma puta faca, irmão. Saulo, abre rápido que paga. Será? Se abre rápido que paga? Quê? Provérbio de ver. 99975. E digo mais, a gente acertou a caixa, viu? A gente acertou a caixa. Porque se fosse, por exemplo, na Saulo Minim, não seria um PROFIT tão foda. Ó, a Saulo Minim tem a M9 mais cara. 99975 paga a FLIP de 390 dólares. Então, por a gente ter escolhido essa caixa aqui, pagou 1.245 dólares. Mano, tem a opção de pegar a M9 Slaughter, Butterfly Black Laminate, Carambit, Casey Hardenage, Butterfly Brightwater, Butterfly Casey Hardenage, Butterfly Freehand, Talon Doppler, Alp Fade, Carambit Blue Steel, Bayonetta Gama Doppler, Butterfly Blue Steel, M4 Hot Rod, AKX Ray, Luva Blood Pressure, Luva Fade, Butterfly Crimson Web, Butterfly Lory, M9 Lory, Butterfly Damasco, Driver... Porra, é muita ação. Até Luva Vice! Mano, eu iria de ou Butterfly Blue Steel, ou Bayonetta Gama Doppler, ou Talon Doppler, ou Butterfly Freehand, ou Butterfly Black Laminate, ou M9 Slaughter. Sei lá, o que ele quiser, tá ligado? Escolhe aí, irmão. Não tem praticamente nada, ele tem uma 5-7 aqui de 20 reais, uma 12 de 6 reais, uma Alp de 5, praticamente nada, guys. E, guys, a gente depositou quanto pra ele? 150 dólares. Olha o saldo, 140. Parabéns, irmão, parabéns, 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 velho. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus, estourou no norte. Guys, eu acabei de ver ali que o inventário dele não tem muita coisa, né? Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou esquipar a Red aqui nessa chip Globes Mini. Vou abrir até não vir a M9, a M9 da Mac 10. Então paga a Luva! 9,94? Não teria pago nada nas caixas Minim? Toma, tá de faca e tá de luva. 8.600 reais a Butterfly dele, velho. Mano, eu vou esquipar 50 Red aqui. Eu quero, na verdade, uma 10 sem vir a P250 Sanj Duny. Veio a Sanj Duny. Veio a Sanj Duny. Quero 10 sem vir a Sanj Duny. Hoje esse cara não dorme não, mano. Ah, ele tá em choque full lá, eu acho, velho. Aí, não veio a Sanj Duny. Ok. Agora a gente vai vender esse monte de lixeira aqui. Tem 117 dólares. Mano, eu tô em dúvida se eu abro uma caixa cara, tipo, de 110 dólares ou várias mais baratas. Uma de 110 dólares. Uh! 127! Legal, legal, muito legal. Estourou no norte. Essa P2000 não vai vir. A gente pode trocar por outra coisa. A gente pode pegar uma Cablod Sport pra ele. Saiu de faca, luva, Cablod Sport. Estourou no norte, velho. Ah, a luva saiu do Alphiskins porque tava bugado. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Tá bugado essa desgramanhada aqui por causa de ser do Alphiskins. Vamos trocar essa... Puta, pior que não vai dar pra trocar por outra luva agora. Tá, não dá nada. Vamos pegar outra coisa legal pra ele. Vamos trocar por uma Alphi Wildfire. Super linda também. Valeu, Saulinho. Bah, não deu nem tempo de comer minha laranja. Ele tava focado em descascar a laranja, guys. Agora eu entendi. Porque, mano, quem já descascou a laranja sabe. A mão fica toda cheia de suco. E aí, pô, vai ficar digitando no teclado ali. Vai sujar a mão, o teclado todo, pô. Salo, tem 12 dólares e mais as caixas grátis. Mano, aqui nós estouramos num nível na conta desse inscrito, que é brincadeira. E bem no dia que o site tá um pouco lagadinho, velho. O site tá um pouco lagado, não sei o que tá acontecendo. Mas... Se for pra pagar assim, que fique lagado sempre. Se for pra pagar nesse jeitão aqui, pode lagar todo dia, SESGONETE. Ainda tem aqui algumas skins aqui do Alpha, que tão bugadinhas aqui ainda. Suave. Deixa aí, tranquilo. 14 dólares. Fé! Ah, eu tentei, velho. Ia ser legal. Essa luva ia combinar... Nossa, 83! A gente precisava do 88. Ah, NT demais. Mano, basicamente ele saiu hoje com... 8.614 mais... 770 mais... 402. 10 mil reais. 9.786. 1.734 dólares. Um depósito de 150. Parabéns, irmão. Espero que você tenha ficado super feliz de coração mesmo. Épico, Profit Épico. Depositamos 150 dólares pra ele aqui. Usando o cupom Profit, jogou 150 dólares pra 195. E ele saiu com 10 mil reais. Vamos ver essas skins dele lá dentro do jogo. Vamos começar pela Alpe. Vamos fazer na escadinha. A mais barata pra mais cara. Primeiramente, sua nova Alpe, Wildfire Float 031. Uma bela Alpe também aí. Tenho certeza que você vai gostar muito. Segundamente... Ah, essa daqui não tem nem como não gostar. Uma das AKs mais insanas do CS. A AK Patrocínio. Em questão beleza e preço, com certeza ela se destaca muito. Ela é cara. Ela é 770 reais. Veio com um float super bom. 0.18. O de teste de praticamente minimal era. Ela é 770 reais. Ela é cara. Só que ela é aquela famosa skin que vale... A beleza está compatível com o preço. Na minha humilde opinião, essa AK... No mercado de skin de CS, que é um mercado milionário... Essa AK, pela beleza dela, ela podia custar até mais. Só que entra em vários aspectos. De ser uma skin que dropa em caixa. A caixa dela não é uma caixa tão cara. Ela é aquela famosa skin que vale cada centavo. Essa AK é absurda de linda. E por último, mas não menos importante... O Profit de Milhão, né? Parabéns, meu querido. Sgol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E o inscrito não gastou nada pra ganhar 10 mil reais em skins. Esse sorteio foi realizado aqui na Twitch. Twitch.tv barra saulo. Basta estar no chat interagindo na live. Digitar a palavra ou a frase que eu falar pra digitar. Se você ganhar, eu entro na sua conta e eu deposito nela. Não é sempre que a gente ganha 10 mil reais pra inscrito. Já aconteceu várias vezes, mas não é sempre. Mas sempre o inscrito sai com algo. Em média, 120 dólares, 150 dólares. Porque se a gente depositar, arriscar e perder, eu coloco o chorinho pra abrir caixa safe. Então sempre o inscrito sai super bem. Então, twitch.tv barra saulo. Se você quiser participar desse conteúdo, é só brotar na live e interagir aqui com a gente. Uma das regras é a interação, seja educado, goste do conteúdo. Então a live é pra alguém que gosta desse conteúdo que eu faço. E se divirta e ainda pode ser que você ganhe prêmios. Tamo junto. Um beijo. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal, comenta. E fui. Tamo junto, mens. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma